Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo, tô aqui com o meu colega Gilson Salve, mano Vou fazer um vídeo aqui galera de Brawl Stars Se vocês não conhecem, é um jogo, acho que é o segundo mais baixado E dá pra você jogar com seus amigos, tem muitos personagens Que você vai desbloqueando Eu já tenho esses aqui E aqui tem vários modos Alguns que a gente não desbloqueou Mas a gente vai jogar uma vez em cada modo E o que a gente mais gostar no final, a gente joga de novo Então bora começar pelo roubo? Não Combate, combate Bora começar pelo combate Põe aí combate Então bora Vai começar aqui galera Se inscreva no canal aí do Eduardo galera E no canal do Lord Lord Game Member Vou deixar os comentários Galera, a gente tem que destruir esses baús Pra ganhar poderzinho Pra ficar com mais vida e mais dano Se eu pegar um, ele conta pra ele também Isso que é legal Galera, no início a gente não matava ninguém Mas agora a gente já tá bem melhor Aí a gente consegue levar um dia brincando Mas depende dos personagens Mas depende dos personagens da outra pessoa Depende com cinco Seis Galera, no final Galera, no final praticamente o que tem mais ganha O que tem mais dano e faz? Mas só segura Se você tenta deixar Deixa eu só tentar Fizer eu entrar Galera, não dá Galera, não deu Nossa galera, faltou um segundo Galera, infelizmente não deu Mas dessa é outra Mas já jogaram dois de cada Dois de cada Vou dar de novo Um jogo de novo Galera, a gente descobriu Essa dubla aqui de Poco e de Colt Ficou muito apelão, galera Se a gente pensa os dois no último aí Não tem pra ninguém Nem pro mago Galera, o mago é um cara muito apelão A gente sempre perde pra ele Não, mas a gente já conseguiu matar ele Nos outros modos Olha, o menino vai roubar As minhas coisas Matamos Vou morrer, esconde Vou, esconde agora Se eu não tivesse esse poder, eu tinha morrido É A gente, graças a Deus, olha a minha vida Só se jogasse em iPad Que a tela é grande, aí dá pra ver É? Acho que é Acho que dá pra ver mais coisa pelo iPad Se vocês têm, deixem nos comentários Ó Ficar separado, galera Às vezes é bom e às vezes é ruim Porque se um morrer O outro tá ali pra esperar O tempo O outro sobreviver Mas se tiver dois contra um Aí vai que a gente tivesse dois Nossa, ganhando Nossa, que fácil que foi, né? Nossa, galera Esse modo é bem da quatro minutos Esse modo é bem da quatro minutos Esse modo é bem da quatro minutos Como vocês jogarem É um dos que mais gostam, né? Baixar esse jogo também Que é muito legal A gente baixou ontem Já tá viciadão aqui Vamos ali naqueles caras ali Não é tão forte não Não é tão forte não Ninguém é palio pra gente Boa Acabando com o primeiro Vamos com o segundo Vamos com o segundo Vamos com o segundo Boa, galera A gente Eu tô falando, a gente Viciando esse jogo Ficou ótimo Deixa o comentário de jogo Pra gente gravar também, galera Nos comentários aí Nossa, esse cara é muito chato, galera Galera, ó Olha onde que eu tô aqui Nossa, galera Vocês viram aqui, né? Esse cara tá tacando trem em mim aqui Nossa, minha vida O que que eu faço da minha vida, senhor? Vai, vai, vai Boa Matei uns três já nessa Eu matei, acho que alguém Eita, nós Boa Mudei, dei Nossa, senhora Tô segura agora Sete mil de vida, hein Espero ter só mais uma equipe Não, bora logo, hein Calma aí, calma aí, calma aí Ai, ai, esse bicho aqui matando Nós brincando, é melhor Mentira Não morri Tô tentando correr Essa bicha pôs o poder especial Não vai dar pra mim Você segura aí pra não Eu perdi meus dez Minhas dez pedrinhas de poder Eu tô louco, eu tô aqui Não tenho nada pra eu ir embora Agora vai ter vindo Então eu vou pra cá Isso Dois Um Peraí, peraí Não, mano Esse cara é muito chato, galera Só que ele não é tão bom Ah, uma duas aqui vai acabar Nossa, galera Vai, vai, ruxa nesse aí E segura pra nós Mentira Ah, galera Vai, sai daí Nossa, galera A gente tava pequenininho Só ali, galera Apareceu o Free Fire Com dez nele Não, mas foi boa Foi boa Jogaram muitos E os caras Tavam na vantagem Ali, galera Com as pedras lá Mas tava não aberto, galera Só Vai embora Agora não é só jogar outro Bora Pito, dá uma gema Bora Pito, dá uma gema Galera É muito da hora Mas é difícil também Deixa eu ver quantos minutos De vídeo, galera Seis Hum Passa muito rápido Se eu for nesse tipo Mas é da hora Ah, foi três minutos Cada parte Ó Tem que esperar mais dois jogadores Será que vai ser bom? Ó, parece que eles são meio fracos, hein, galera Não deu pra ver direito Vocês viram aí, né, galera Vai, vai, deu um Vamos, 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 vamos Bom Vai Vai xixi Pra quem sabe se é da nossa equipe É Ele tem Ainda bem que ele matou Parece que esse xixi é bom até Ah, galera Apareceu Um anúncio aqui, né Vocês viram? E eu não sei nem O que que aconteceu aqui Vai, vai Pega 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 cima, hein Ó, nós estamos na vantagem de xixi, hein Vocês tem que recuar um pouco Boa Vamos ruxar nessa menina Galera, a gente ficou falando ruxar Amigar Vocês também É porque nós costumamos que ele faz É Ai, galera Voei longe aqui Não, a gente caminhou Ó Vem, 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 vem Nossa senhora, galera Eu vou pegar Olha a vida da pessoa, galera Ai, galera Morri pro trem Esse trem é muito chato Não morre não, gente A gente tá com oito gêmeos Nove Vai, fica mais pra trás Dez Oxi, fica mais pra trás, mano É, nós não estamos falando com ele Mas É É, nós só falamos É, nós só falamos Cara, né Só recua, só recua Não pode dar a gente mais pra eles, não Ah, galera Eu vim aqui matar todo mundo mesmo Aqui é a vida louca mesmo, ó Vem Vem nós Vem nós Vem, galera Nós precisamos traçar mesmo Vem Mas acabou com eles, velho Mata essa menina aí Só pra ela Olha Tá, pô Eu tô com todos os vaselhos aqui, velho Tá? Eu tô com quatorze Ah, morri Eu tô com a mão Então reprime, pô Você vai se perder Nós Você vai se perder Eu aqui, meu prontinho Você vai morrer, nós perde Ganhamos, galera Galera, é muito legal esse jogo O X foi o prato Agora outra, galera Mais uma desse modo aqui Ainda bem que o X aceitou de novo É Não, é que ele é bom Eu gostei Ô, galera Esses são bons Duas rosas Duas rosas, né Não sei se É Não sei se é rosa Que chama ou rosa Acho que é rosa Nossa, maravilha Eita, nós Galera, já deu pra ver Como esse aqui é essa, né Ó, a menina morreu do trem, velho É, galera Já deu pra ver, né Mas aqui é a confiança, rapaz Aqui nós não tem Desprendi Que é a confiança Raça Matei E eu vou morrer Pega minhas gemas aí Na moral Pega, pega, pega Alguém tem que pegar a gema e ficar atrás É, é verdade O X tem que morrer pra não pegar Alguém tem que morrer Porque nós nunca falamos Eita, é aleatório Eita, eles ruxaram em mim Legal Eu vou matar Vou matar legal Oxe, recua, mano Olha o urso aqui Não, não é o urso não É a Anitta Anitta É a Anitta Ah, não, não Morri Só 5K4 pra gente, galera Eu não gosto Ai, ai, eu vou morrer Ah, galera Esse urso aqui é chato, hein Vai, nós temos que dar proteção Poxinha, né Pra proteção Poxinha Ninguém vai passar daqui, não, galera Ninguém vai passar daqui, não Ninguém vai passar lá Vai, X, recorrer Poxinha O X, que quer atacar, velho Galera, eu tô recuperando a minha vida E o X, que quer atacar Ele não quer saber de nada Ele quer só ser o craque Ele quer tirar mais dano pro seu craque Mas não deixa o X morrer, não Ele quer ruxar mais, mais Ah, não Vai, pega, pega Você morreu? Oito a oito, oito a oito Morri, morri Vai, eu tô eleito Nove, nove Mas tem a oito Vai, nós vamos pegar mais Mas tá igual Eu vou pegar mais Parece que é igual Peguei, peguei Vou fugir, menina Mas tá nove a nove Ai, eu vou morrer Eu vou perder Galera Vai, vai Nossa, a menina ficou com 190 É o trem, mano É o trem, né Perdemos, galera Não, 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 não Galera do céu Vocês viram o tantinho ali Que o pessoal pegou ali? Eu vou só ruxar nela Não quer nem saber Vem cá, vem cá, galera Vem cá Puxa nessa Giovanni aqui Vai, X Vai, X Ah, não Ela matou o X, velho Galera, perdão Foi por muito pouco, galera Mano, eu quase Eu matou o X O Nemo Galera, a galera Vai jogar o jogo Perdi três troféus Mas vai jogar o do roubo Galera, o do roubo É o mais difícil, galera É, galera É muito difícil Vou jogar só mais um do roubo E mais um combate Pra finalizar o vídeo Porque a gente tá muito grande Se inscreva lá no meu canal Ele vai deixar o nome Aqui na descrição, beleza? Aí vocês dão uma olhadinha lá Galera, é muito legal Eu tenho 31 inscritos, galera Beleza? A foto tá escrito LG Porque é Lord Game Beleza? Vou embora aqui Será que eu não vi Se os personagens desses É bom? É, eu também não vi Ah, eu vi Tem o lutador Tem o lutador O lutador é o mais apelão Não, vai ter o mar É, nossa, velho Galera Vou perdendo Não sei se é difícil esse modo A gente nunca ganhou, velho Nunca parece que vai ganhar É Muito difícil, galera Um dos modos mais difíceis do jogo Passei pra matar o lutador aqui Ó O menino quer ruxar ali pelo cantinho ali Ela acha que eu não vi Ih, tem dois aqui comigo Então vem, caralho Então vem Vai, vai Eu tô atirando aqui no negócio dele Mano, a gente destruiu o cofre dele Vai, 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 vai Que virada histórica O lutador tá me derrubando Bora se proteger aqui Galera, eu vou pelo canto também Pra você permitir que não me veja Mata o lutador Galera Olha isso Olha isso, galera Ah, o meu travou Tô de guarda aqui do cofre O lutador quer me matar aqui, galera Não dá Eu dou a fuga nele Eu dou a fuga mesmo Aqui é o Zé Fugiu Olha o lutador aqui Vem, 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 me ajudar Ixi, galera Nós estamos ganhando, galera Vamos segurar Nossa, galera O que foi isso, galera? Nossa, vai Bora, GLR, GSMT Bora, Gilson Bora Bora ganhar pela primeira vez Destruindo o cofre já Eu cheguei aqui Eu canetava aqui Vai, tá todo mundo indo aí Tá todo mundo indo Ele sabe que agora é tudo ou nada Ele sabe Vai, defende aí 12 11 Nossa, galera Olha, galera Quase que eu destruí o cofre Ele não tá defendendo muito Ganhando, galera Pela primeira vez O Tom foi o crack Não sei por quê Ganhou uma ficha estrela É a primeira vez Que a gente viu esse mod Então Então foi isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixem sugestões de vídeo aí Pra gente gravar De jogos E desbloqueei mais um evento Olha, que legal Mas foi isso Então, falou, galera